Do espinho que feriu O peito que vivia Respirar sofreu O dono decidiu Que ia se mudar Pra além dos vendavais O peito quis ficar E ele se projetar Pra onde um seguro Pesava um tanto assim Dividido assim ficou Era tanta acusação Desse divórcio eu vi Mas na laceração Onde se rever Pra nunca mais partir Um nômade me contou Que é desse jeito que ele faz Quando vai cantar Faz dançar Um jeito assim Que é esse jeito que ele faz Que é esse jeito que ele faz Que é esse jeito que ele faz Reencarnado pode ouvir O corpo se despedir Do sapatinho de cristal que eu levava sobre lá Vem agora todo dia um encontro com teu Vem agora todo dia um encontro com teu